Olá, muito boa noite. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e nós vamos agora nos preparar para a nossa oração da noite especial. E a nossa oração da noite de hoje, ela será baseada no primeiro milagre que Jesus fez. O primeiro milagre que Jesus fez foi num casamento, transformando a água em vinho. E esse milagre ele fez justamente mostrando que ele pode transformar a sua vida, que ele pode transformar a sua tristeza em alegria. Ele pode transformar a sua família, o seu casamento, a sua vida financeira, a sua saúde ele pode fazer isso. Ele usou a água para fazer esse milagre. Então você vai preparar um copo com água, porque isso não é errado. Isso não é antibíblico. Deus ele sempre usou na Bíblia elementos. Em nenhuma passagem na Bíblia Deus proíbe a gente de orar para Deus abençoar um simples copo com água. E foi a água que Jesus usou para mostrar o poder dele lá em Canã da Galiléia. Então você vai preparar um copo com água e vamos orar para que nessa noite Deus transforme a sua vida. Você já pode até escrevendo aqui no canal o que que precisa ser transformado na sua vida. Escreva agora, já vai escrevendo e vai preparando o seu copo com água. Se você está pela primeira vez, você está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Isso, clica no botão, procure aí o botão abaixo do vídeo inscrever-se ou quando acabar a oração procure aqui para se inscrever. Você vai gostar bastante das orações do canal. Açone também o sininho, todas as notificações. Assim você vai ser avisado ou avisada quando colocarmos novas orações. E se você quer mostrar o seu agradecimento, a sua gratidão, é só você dar o seu like, dar o seu joinha, clicar ali na mãozinha no gostei, que é muito importante. Isso faz uma diferença e aproveite e já vai compartilhando desde já essa oração. Vamos então agora fazer a nossa oração da noite especial. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado e querido, é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, que nesse momento nós nos colocamos diante da tua presença, Senhor, para a nossa oração da noite especial. E nós louvamos e exaltamos o teu santo nome, por causa da tua bondade, por causa da tua misericórdia, por causa da tua compreensão. E nessa noite, meu Pai, eu oro pela vida dessa pessoa. E peço ao Senhor, que da mesma maneira que naquele casamento, o Senhor transformou a água em vinho, o Senhor venha também, meu Pai, transformar a vida dessa pessoa. Essa pessoa, meu Pai, que precisa dessa transformação. Essa pessoa que precisa de uma mudança. Ela precisa, meu Pai, de um milagre, Senhor, na vida dela. A Bíblia diz que havia acabado o vinho e o Senhor mandou encher as talhas com água e mandou levar até o local da festa. E quando eles foram abrir as talhas, já não era mais água, mas era vinho. Então, que a partir de hoje, meu Pai, comece a haver essa transformação também. Eu oro para o Senhor transformar a vida dessa pessoa que está doente, que está fraca, que está enferma, que todo dia toma remédios. Eu oro para o Senhor transformar essa enfermidade em saúde, essa fraqueza em força. Eu oro, meu Deus, também nessa noite, para o Senhor transformar, Senhor Jesus, a vida financeira dessa pessoa. Essa pessoa que anda desempregada, essa pessoa que passa por dificuldades, essa pessoa que tem dívidas, que não consegue pagar as suas contas, que não consegue prosperar. transforma a vida dela, assim como o Senhor transformou a água em vinho. Eu peço, meu Deus, que o Senhor também, em nome de Jesus, venha transformar a vida sentimental. Essa pessoa que é infeliz na vida sentimental, então transforma ela. Prepara uma bênção especial para a vida sentimental. Transforma o casamento. O casamento que já não tem mais amor. Transforma esse casamento. Transforma o coração do marido e da esposa. Transforma a vida dos filhos. Muda a vida desse familiar que está perdido nos vícios. Transforma ele, meu Pai. Transforma essa tristeza que essa pessoa tem em alegria. Transforma, meu Pai, essa derrota em vitórias. Transforma essas lágrimas em sorrisos, meu Deus. Que a Tua bênção esteja sobre essa pessoa. Que a Tua bênção nessa noite seja derramada sobre ela, como foi derramada naquela noite, naquele casamento, aonde o Senhor transformou a água em vinho. Ah, meu Deus, que essa pessoa tenha uma noite abençoada de sono. E que ao acordar amanhã, ela já veja a mudança na vida dela. Em nome do nosso Senhor Jesus. Abençoa esse que trabalha nesse período da noite. Que ora comigo aqui todas as noites. Em nome de Jesus. E abençoa a todos os pedidos de oração. Que são deixados agora. Esses pedidos que a pessoa está deixando aqui no canal. Abençoa, meu Deus, com o Teu poder, no nome de Jesus. E da mesma maneira que o milagre aconteceu naquele casamento. O milagre da transformação. Assim também, meu Deus, o milagre já está acontecendo na vida dessa pessoa. Unge esse copo com água que ela deixou preparado. Para que quando, meu Deus, ela beber, ou o familiar beber. Haja a transformação total e definitiva. Pois essa é a nossa oração que fazemos nessa noite. E te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, respira fundo. E diga, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. O copo com água já está ungido para você beber e crer na transformação. Aproveite, se você ainda não escreveu agora. Vai escrevendo agora aqui nos comentários do canal. O seu pedido de oração. O que precisa mudar na sua vida. E eu vou continuar orando sozinho na casa de Deus por você. Você que está pela primeira vez. Se inscreva agora aqui no canal. Clica no botão abaixo do vídeo. Se inscreva aqui no canal. Para Deus abençoar você. Você vai gostar bastante. Acione também o sininho. Todas as notificações para você não perder nenhuma oração que colocarmos aqui. E se você quer mostrar a sua gratidão nessa noite. É muito fácil. É só você dar o seu like agora. Clica aqui na mãozinha embaixo. No gostei. Aí você está mostrando a sua gratidão. E aproveita e compartilhe essa oração agora da noite com quem você conhece. Com quem está precisando de um milagre. Lembre-se que Jesus disse que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Vai aparecer agora aqui no final mais orações aqui. Tá bom? Que Deus abençoe. Tenha uma boa noite. Fica com Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.